Vamos lá Caio, eu tenho 19 anos e eu namorei uma mulher de 28 anos, eu terminei com ela 19, tava pegando uma 9 anos... Mais velha? Mais velha Terminei com ela Pois eu me senti enjoado ao lado dela Pô, mas qual é o problema, né? A gente sim, às vezes a gente enjoa E qual é o problema? É isso aí Parece que eu não amo ela, sabe? Pô, mas qual é o problema? Eu tenho um carinho, gosto dela Só que é o seguinte, Caio, depois que eu terminei com ela, ela desabou Ela trabalha no mesmo lugar que eu, tem dois filhos Ela me excluiu das redes, mas deixou o zap Excluir da rede é normal, fazer tudo isso é normal, bloquear o zap é normal, tudo isso é normal Isso E dizer que vai morrer... Ela não disse ainda Pra algumas pessoas também é normal Querer sequestrar o outro com ameaça de suicídio De outras coisas Eu sei disso assim, de trás pra frente Sim Sim Eu? Pode? Então vamos lá Aí ela é muito importante pra mim, sabe? Caio, eu não queria ver ela triste Eu tô muito baguado Ah, você não é Deus, não é o Todo Poderoso, não é o Jimmy Carrey Não é nada disso Você é um homenzinho que enjoou de uma mulher Você é um cara tão finito que você enjoou da mulher Você comia, pegava, beijava, não sei o que, você não aguentou Então para de querer ser messias Ou de querer ter uma ação de remissão da sua culpa O cara ficou lá Sim, cara Disse que ela era linda, gostosa, maravilhosa Mulher da vida dele Às vezes a gente exagera pra caramba Quando tá gostoso o negócio E tem alguém crendo naquilo Depois a pessoa enjoou no que mais deu Foi só uma impressão Foi um gosto momentâneo Foi uma brisa Acontece toda hora com 19 anos especialmente Aí o cara é crente de igreja A garota começa a jogar sobre ele um monte de ameaças autodestrutivas Minha vida acabou Isso e aquilo Você me enganou Aí o cara não dá conta de ficar Tanto é que foi embora Mas não quer que ela fique desse jeito Fica querendo arranjar algum papel redentor Remidor Resgatador Salvador Messiânico É um negócio horroroso Não conseguem terminar e pronto Tem que deixar um rabo enorme Uma gambiarra Eu sei porque eu já fui assim Você não queria ser mal Só não tava querendo continuar Não dava pra mim Minha alma tinha infartado Mas ao mesmo tempo você fica com aquela obrigação De não deixar o outro mal Meu Deus Eu vim ao mundo pra salvar Pra ajudar Pra levantar Pra erguer Vou deixar alguém mal O que é que vai acontecer E se morrer E se suicidar E se tiver alguma consequência E se aquilo Olha O que é que vai acontecer A neurose A fazer sexo A namorar É que vai acontecer É ficar Ficar mentirosamente Formas perversas Você morrer Vida é silenciosa A vida é silenciosa Vamos lá O que é que vai acontecer É que vai acontecer É que vai acontecer